Em época de crise, até o tipo de golpe muda. Hoje, duas pessoas foram presas, elas se apresentavam em redes sociais como representantes do Rio Quente Resort, vendiam pacotes de hospedagem por valores atrativos, até 30% mais baratos. O repórter Almir Costa tem outras informações e conversa com a delegada encarregada desse caso. Olá, eu continuo aqui na DEIC agora para mostrar a quantidade de objetos que foi apreendida com esses dois presos. Aqui a mesa está cheia deles, olha só, tem vários cartões bancários, cartões também de crédito que foram apreendidos, aqui uma quantia em dinheiro, inclusive moeda estrangeira, dólar, várias máquinas de cartões de crédito, aqui vários celulares também que foram apreendidos, HD de computador e esta arma aqui, que é um revólver calibre .38, de cano curto, que foi apreendido com o Renato. A delegada Maiana Rezende é a responsável por essa investigação e vai falar conosco agora, começando, delegada, por essa entrevista que os dois deram na nossa reportagem, de que não sabiam de nada, eram vítimas também. Boa tarde. Boa tarde. Isso não procede, claro, inclusive eles chegaram a confessar, eles não confessam que sabiam que os pagamentos eram feitos de forma fraudulenta desde o início. Segundo eles, descobriram depois, porque eles entraram nesse ramo de venda de pacotes através de uma terceira pessoa e segundo eles, eles souberam, diz posteriormente, que os pagamentos eram feitos através de cartões bancários de terceiros obtidos de forma fraudulenta. Tudo era feito pela internet? Sim, todo o contato era feito através do Rafael, porque o telefone de contato deixado nessa página do Viajar, pagando pouco, era do Rafael. Então era ele quem fazia a negociação junto à pousada e tudo era feito dessa forma, por telefone ou por e-mail. Como é que começou a investigação? Por que a polícia entrou para poder parar esse esquema? Bom, quem nos procurou foi a pousada do Rio Quente. Por quê? Porque até então ela foi quem suportou o prejuízo, porque os clientes, as pessoas que negociaram esses pacotes realmente pagaram o que foi contratado, que foi vendido pelo valor que foi vendido pelo Rafael ou pelo Renato. Só que esse pagamento foi destinado para contas que foram indicadas pelos golpistas. Os golpistas, por sua vez, quando faziam pagamento para a pousada, eles faziam através desses dados obtidos, dados de cartões bancários obtidos de forma fraudulenta. Então, posteriormente, a operadora do cartão passava essa contestação do pagamento. Por quê? Porque o titular daquele cartão percebeu que aquele pagamento não foi autorizado por ela. As investigações não terminaram ainda, né? Tem mais gente para ser presa. Sim, tem mais pessoas. Algumas delas já foram identificadas. Outras estão na iminência de serem identificadas. Há muito a ser analisada em relação aos dispositivos de informática que foram apreendidos e, com certeza, isso nos trará ainda bastante informação. Ok, delegada. Muito obrigado pela entrevista no Jornal do Meio Dia.